Olá, eu sou o Mateus Pissolatti e esse é o nono episódio da série Panamá Experience e hoje o vídeo tá muito especial, eu quero compartilhar com vocês toda a agenda oficial do Papa Francisco no Panamá. A Santa Céia lá do Vaticano divulgou essa semana informações quentinhas, tem tudo o que vai rolar durante a estadia do sumo pontífice no país escolhido como sede da próxima Jornada Mundial da Juventude. Tá sensacional o vídeo de hoje, se eu fosse você eu ficava aqui até o finalzinho. Agora, se você quer acompanhar passo a passo de como tá sendo a nossa preparação rumo ao Panamá é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e fique por dentro de todas as novidades. Roda a vinheta! A Jornada Mundial da Juventude vai acontecer de 22 a 27 de janeiro. Porém, a agenda do Papa começa só na quarta-feira, dia 23. Ele vai sair de Roma na parte da manhã e vai chegar no Panamá mais ou menos em torno de 4h30 da tarde, já no horário local do Panamá. Então são 12h55min de viagem e são 9.500km de distância de Roma até a cidade do Panamá. O Papa deve ser acolhido ali no aeroporto por uma comitiva, algumas autoridades e depois ele já vai direto para a Anunciatura Apostólica, onde ele vai descansar. Na quinta-feira, dia 24 de janeiro, às 9h45 da manhã, vai ter um ato de boas-vindas para ele lá no Palácio das Garças, que é a sede da Presidência da República. Às 10h40, o Papa vai se encaminhar ao Palácio Bolívar, que é a sede do Ministério das Relações Internacionais do Panamá, e ele vai se encontrar com autoridades, com diplomatas e outros membros da sociedade civil. E ali ele vai fazer o seu primeiro discurso em terras panamenhas. Às 11h45, está agendado, está programado um encontro com os bispos centro-americanos da Igreja São Francisco de Assis. E às 5h30 da tarde, nós o veremos pela primeira vez na Cinta Costeira, onde vai acontecer a cerimônia de acolhida e abertura da Jornada Mundial da Juventude. Eu falo que se nada mudar até lá, porque aqui no Brasil, quando a jornada foi no Rio de Janeiro, ele quebrou o protocolo e depois que ele desembarcou no aeroporto, ele deu um giro pelas ruas da cidade de Papamóvel. Foi muito legal. Então se nada mudar até lá, a gente vai vê-lo nesse primeiro momento aí. Percebi que a agenda de sexta-feira, dia 25, está um pouquinho mais leve. Já deve ter sido programado assim, porque o final de semana vai ser muito intenso de compromissos para ele. Então, com certeza, a assessoria deve ter pensado assim. Então, às 10h30 da manhã, vai ter uma liturgia penitencial que ele vai realizar no Centro de Correção de Menores. Então ele vai fazer uma homilia para esses jovens que estão reclusos lá. E às 5h30 da tarde, também na Cinta Costeira, o Papa vai realizar a Via Sacra com os jovens. É uma cerimônia belíssima, muito emocionante. Tanto a de Madrid quanto a do Rio de Janeiro, que eu participei, eu me emocionei bastante. E eu tenho certeza que a organização da jornada no Panamá também deve estar preparando alguns momentos fantásticos, visto que a Via Sacra é um dos pontos altos aí da jornada mundial. No sábado, dia 26, a programação começa cedinho, logo às 9h15 da manhã. O Papa vai celebrar missa de dedicação do altar da Catedral Basílica de Santa Maria de La Antigua, que é a padroeira do Panamá. Ao meio de 15h, o Papa vai ter um almoço com os jovens no Seminário Maior de São José. E às 6h30 da tarde, um pouquinho mais cedo do que eu esperava, visto que em Madrid e no Rio de Janeiro a vigília foi um pouquinho mais tarde, vai acontecer essa famosa aí que eu mencionei, a vigília com os jovens, que na minha opinião é o clímax, é o auge da Jornada Mundial da Juventude. Então ela vai ser num lugar diferente, não vai ser na Cinta Costeira, vai ser no Campo São João Paulo II, no Metroparque. E aí eu já comentei em algum vídeo, né, que nessa noite os jovens dormem nesse lugar pra que tenha a missa de envio e de encerramento da Jornada Mundial na manhã do domingo, dia 27. A missa vai ser um pouquinho mais cedo também, vai ser às 8h da manhã e nessa missa é feito o anúncio da próxima Jornada Mundial da Juventude. Vai ser 2019 e essa, né, então mais 3 anos, 2021, 2022, provavelmente vai ser em 2022. Não sei se eles vão manter em 2022 ou se vão mudar, porque também é a Copa do Mundo do Catar. Depois às 10h45 o Papa vai fazer uma visita a Casa Lar Bom Samaritano. Às 4h30 ele tem o grande encontro com os voluntários da Jornada Mundial e depois a programação acaba às 6h da tarde, onde tem a cerimônia de despedida no aeroporto internacional. Dura mais ou menos uns 15 minutos e às 6h15 ele já parte de volta pra Roma e chega lá na segunda-feira, dia 28, às 11h50 da manhã, no horário já de Roma. Bem, pessoal, por hoje é isso. Nos vemos no Panamá. Um abraço!